Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na noventa e dois, nove, oito, quatro, quatro, um, zero, zero, dez, mando atos pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, até porque agora o papo é o papo que interessa pra você homem, né, seu relaxado, né, seu vagabundo, você que só quer saber de comer aquela costela gorda, não que eu não me identifique com isso, né, mas quem tá aqui hoje é ela, minha bruxaça, amiga, grande parceira, sabe tudo de resolver problemas e ela vem aqui trazer soluções pra nós, estamos judiando um pouquinho mais da nossa saúde perto do dia dos pais, né, então, se você quiser morar mais dias dos pais, né, daqui pra frente, cê vai ter que ouvir a Alessandra Pandócio, Alê, que bom te receber, tudo bem? Prazer, Mano, boa tarde, ouvintes. É mais ou menos isso mesmo? Hoje mais ou menos isso, a gente vai cuidar bem desses homens, né? Tá, cê acha? Mas os homens não se cuidam, né, Alê? É, por isso que a gente vem aqui, porque eu acho... Cê tem dois em casa, né? Tenho dois em casa. Tá, um se cuida e o outro não, um se cuida e o outro não dá pra cuidar, como é que é? Um eu tenho que educar pra cuidar e o outro eu tenho que puxar as orelhas pra se cuidar. Ele não gosta muito, não. Não, é a questão do hábito, mano, eu sinto isso na pele realmente, por isso que eu vim aqui... É, eu também, eu escuto bastante. Tanto aos pais, como não é pai, semana dia dos pais, a gente tem que direcionar um pouquinho esse cuidado aos nossos queridos homens, né? E principalmente, porque eu também te conheço um pouquinho, eu acho que a gente precisa voltar a falar, né, de alguns pontos, querendo ou não, é saúde pro nosso corpo. A gente vem falar de parte estética, a gente vem falar dos cuidados que o homem pode fazer em casa e tudo mais, mas a gente tem que olhar como que a gente pode ajudar isso de uma forma que a gente cuide da saúde desses homens e papais de casa. Tá, Ale, mas partindo desse sentido, partindo desse princípio, né, uma das coisas que, talvez, o que mais mata no mundo é a falta de cuidado com alimentação. Exatamente. Eu não tenho os dados reais aqui, mas isso é maior do que cigarro, é maior do que as outras, na verdade, tantas doenças são geradas por isso. Pelos maus hábitos de vida, e um deles é a alimentação, sim. Não tem jeito, a alimentação tá ali. Não, é, a gente, a gente hoje, ouvia falar antigamente que era, né, algo pra se ter uma vida boa, pra alguns processos, como se fosse algo limitado, não. Como é que a gente fala? Individual de cada pessoa. Não, hoje é geral, a alimentação é essencial pra nossa saúde, sim. Eu até mandei um post pra Débora, pra minha esposa, hoje de manhã, tava navegando e veio pra minha, ali, a quantidade de açúcar em cinco alimentos. Que a gente não vê, né? É, alguns não podem ser considerados alimentos, eu não vou falar a marca aqui, mas, né, por exemplo, uma bolacha recheada, né, tem 135 gramas de açúcar no pacotinho. É. O pacote de açúcar é quase maior do que o pacote de bolacha. Do que o pacote de bolacha. Cara, é alucinante a lei. Não, e isso, e isso, essa consciência hoje do pessoal entender um pouquinho da importância da alimentação e também desses maus alimentos é importantíssimo, principalmente quando a gente fala, né, a gente acha que o açúcar, não, é a parte da glicose, é a parte, não, a parte envolvida com colesterol, excesso de açúcar também aumenta o nosso colesterol. Então, são fatores de risco pro nosso corpo. Desde a parte, né, cardiovascular, enfim, infarto e AVC e tudo, e todas as outras complicações de um corpo inflamado, porque muitas vezes essa inflamação tá silenciosa, a gente não vê, né? A gente comeu aquela bolachinha, teve o prazer de comer a bolachinha, ou, né, tá lá, é do filho, pega, só uma não vai fazer mal, mas é como tu viu ali, a quantidade de açúcar que tem. Alucinante, cara, a gente acha que o refrigerante, é, tem um refrigerante de cola, não alcoólico ali, não vou dizer o nome, também, tinha 35 gramas de açúcar, que eu já achei muito, mas a bolacha recheada. Ficou assustada. Cara, eu me assustei, eu não tinha noção o que era. É, e às vezes vem um pacotinho na hora do filme, à noite. Um pacotinho do nada, assim, sabe, um pacotinho ali, a gente some com ele, né? Some, é. Olha, mas assim, quais são os grandes alimentos, né, aí sem marcas, né, que são os grandes, os grandes malvados da alimentação? Então, mano, quando a gente fala assim, ó, a gente puxa o assunto do açúcar, é um deles, tá? O açúcar é muito inflamatório, o açúcar refinado é inflamatório pro nosso corpo. Como eu falei, antigamente se achava, ah, eu tenho diabetes, eu não posso comer açúcar. Não, hoje a gente tem que ter uma limitação, sim, dessa quantidade de açúcares, né, principalmente o refinado. Ah, e tem os açúcares que são bons, que aí, junto numa dieta balanceada, num plano alimentar balanceado, que pode ser colocado e que deve ser colocado, que tem outros benefícios, vamos pôr, uma fruta tem um tipo de açúcar, só que tem outros benefícios, rica em fibras, vitaminas, minerais, essenciais, enfim. Fruta é aquele negócio que... Frutose. Que tem nos pés, assim, que a gente vê, né? É isso, que a gente descasca. Que é bonita, assim, é bonita, é bem bonita. É, e o pessoal fala, é melhor hoje em dia a gente descascar do que abrir, né? Abrir esses pacotinhos, fora conservantes que tem, enfim. Mas, olha, assim, essa é uma discussão, que principalmente com os homens, que tem péssimos hábitos, né, que não procuram seus médicos, que não fazem a manutenção preventiva, né? Não faz, a mulher, pô, e a mulher com 13 anos, você vai no ginecologista. Isso. Você já começa ali, criar uma relação com o médico, o homem não vai. Ah, por enquanto, né, até nos ouvir aqui, que é importante. Não, esses homens, é, por isso que vem a conscientização. Quando tu viu essa reportagem que a Débora te mandou, tu não sentiu... Eu mandei pra ela. Você mandou pra ela, tá? Eu, o que é apavorado. Apavorado, exatamente. Então, assim, se tiverem a consciência disso, como eu falei, eu falei o açúcar, mas tem o leite, que hoje em dia a gente sabe que tem pessoas com intolerância à lactose, que também é inflamatório, o glúten. Só que, assim, é tudo questão de se adequar à sua necessidade, né? A pessoa não vai, às vezes, parar de uma hora pra outra, mas pode ter uma diminuição, sim, de alguns alimentos inflamatórios. Da gordura em excesso, agora puxando pros homens, não é bom ir num churrasquinho? Não tem aquele jogo de futebol que, às vezes, os amigos convêm... Ah, porque ele diz que é bom, tá sacanagem. Então, muitos homens vão se identificar e, muitas vezes, ele vai falar, não, hoje eu vou me permitir. Se ele tiver uma vida balanceada, uma alimentação balanceada, se fizer o exercício físico junto, isso acaba meio que se neutralizando. Mas, olha, olha só, vem cá, nós estamos falando pra um público aqui neste programa, 35+, até nós temos, o público com menos de 35. O homem, vamos lá, já que você falou que é pra provocar, né? O homem com 35+, num churrasco de amigos, se ele fala que vai se cuidar, Lê, você sabe que ele vira chacota, Lê. Eles não querem mais nem que ele vá no churrasco, Lê. Pô, é difícil, a relação do homem com os amigos é complicada. Como é que ele vai se cuidar? Os amigos não ajudam. Mas ele vai explicar pros amigos a importância. E aí, o amigo vai falar, ô, tá bem, vai olhar pra ele, ah, tá se cuidando, ele vai ser inspiração. Não pode, não podemos mudar o jogo? Não dá, Lê. Ah, dá sim, mano. Não dá uma zona do inferno, os caras vão ficar desoniando. Mas vamos supor, tem alternativos, como você falou, Alice, sempre tem alguma solução, sempre. Se é aquela pessoa mais acanhada que vai ficar, né, com vergonha, às vezes, do amigo pegar no pé, às vezes vai ter outra opção de se cuidar. O que a gente precisa ver? De que forma que o homem, que eu posso ajudar, que o homem pode, né, se ajudar também em casa? É praticidade, o que a gente sempre vê, né? Praticidade, é não podar também totalmente esses prazeres, porque, às vezes, vai o filho, vão no almoço, final de semana, vai com a sua esposa, vai naquela casa de massas, enfim, naqueles restaurantes maravilhosos que a gente tem aqui na região, e daqui a pouco o filho vai lá, chama pra tomar um sorvetinho. São prazeres da vida que, às vezes, a gente pode se permitir, né, desde que a gente consiga ter esse... Ah, não fez futebol? Ok. Vai comer o churrasquinho? Ok. Vai diminuir, às vezes, aquela gordurinha da picanha, ou vai comer um pedacinho de costela, ele melhando com o rabo de olho. Diminuir a biga. Eu não sei nem por que eu tô falando contigo, diminuir gordura da picanha, Alessandra Pandozzi. Mas olha aqui. Isso é um pecado, Alessandra Pandozzi. É um pecado. É um pecado que você tá aqui. Mas sabe o que é nesse sentido? Porque a gente tem solução pra te falar assim, ó, mano, então tá, então eu vou te deixar comer alguns dias, tá? Ah, tá, tá. A gente pode, qual é a solução? Você vai dar na volta, então, pode ser? Eu vou dar na volta, pode ser. Na volta, na volta tem solução, Alessandra Pandozzi comigo, aqui no Manos Radio Show, hoje falando de colesterol, vai dar briga de certeza de programa. A gente já volta aqui na 92, fica aí, vai. Ah, voltamos. Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. Estamos falando de gordura, de colesterol, Alessandra Pandozzi, o da Essência, tá aqui. Segundo ela, trouxe um produto pra isso, é mesmo, Alessandra? Isso, eu falei que os homens não precisavam ficar com vergonha de se cuidar, eu falei que a gente podia ajudar, com certeza a gente tem a solução pra tudo. Eu acho que é essa a questão, é esse bloqueio da gente quebrar. Vamos quebrar esse bloqueio dos homens aí, que estão nos ouvindo, papais e enfim, até os mais jovens, como o Mano falou, o nosso perfil aqui, 35, 30, 35 mais, mas tem os homens ouvindo que precisam cuidar da saúde sim, ajudar a controlar colesterol, diminuir aquela gordura visceral, que é uma gordura prejudicial pra nossa saúde. E hoje a gente vai falar de um ativo novo que vai permitir vocês, um pouquinho, sair um pouquinho da linha de vez em quando, pode ser? Tá, o que ativo você tá falando? Hoje eu trouxe já pro Mano, porque eu sei que ele gosta um pouquinho dessa parte. Tá, o que que você trouxe, vai? Vamos lá, hoje a gente trouxe o Ocralim, Mano. Ocralim? Ocralim. Tá, deixa eu botar aqui, eu vou botar aqui na minha câmera aqui, Ocralim. Ocralim, isso, é um ativo 100% natural, Mano, que a gente trouxe agora pós-feira, é novidade do congresso, do último congresso, e eu fui realmente atrás de algo que pudesse ajudar o pessoal a dar aquele estímulo de mudanças de vida pro emagrecimento. Então é gerenciamento de peso de uma forma saudável, por quê? Como é que esse ativo age, né? Por que que ele tá sendo tão revolucionário no mercado hoje em dia, mesmo sendo novidade já? Porque ele age absorvendo a gordura do alimento que a gente vai comer. Então sabe aquela refeição mais pesada, mais calórica, Mano, que a gente tem, né, no dia a dia ali, porque dá pra gente, tem protocolos diferentes, dá pra gente usar uma cápsula diariamente naquela refeição mais pesada, ou se não, deixar pra aqueles dias de lixo, ou aquele dia do futebol, aquele dia da picanha, da costela que a gente falou, que a gente vai comer à noite, que a gente vai sair, o hambúrguer, a pizza, enfim, essas comidas mais pesadas. Tá, mas o que que ele faz? Vamos lá, explica, explica. A gente vai ajudar a diminuir a absorção. Como é que ele age? Ele, a gente vai comer aquela refeição. De boa. Que tem uma quantidade de gordura. Minha picanha com a gordurinha. Isso. Pode ser. Até 40 gramas, ele aglutina essa gordura do alimento, e ele não deixa o nosso corpo absorver. Ou seja, essa gordura não vai pra nossa corrente sanguínea, não vai ser acumulada de forma de gordura localizada, e vai escorregar, sendo eliminado nas fezes, sem causar desconfortos. Então, a pessoa não vai ter, né, efeitos colaterais, de às vezes escorregar demais, de diarreia, nada. O funcionamento do intestino vai melhorar. Então, muitas pessoas, às vezes, que estão nos ouvindo ali, que tem a parte da constipação, vai melhorar essa parte do funcionamento do intestino. Porém, na hora que a pessoa for no banheiro, que não é nada de urgência, não é uma coisa que tomou, vai no banheiro, não. Ele vai continuar indo no banheiro normalmente, no horário que ele sempre foi. Só que ali nas fezes vai estar eliminando aquela gordura daquela refeição. Então, isso, além de não absorver e acumular como gordura localizada, também vai ajudar a parte da queima calórica. Então, o tratamento com ocralim ajuda a gente a perder até 621 calorias por dia. Então, isso já facilita também o nosso plano alimentar, já nos permite um pouco mais nesse sentido. Ah, lógico, vamos colocar caloria boa. Tá, mas por exemplo, vamos lá, eu sou homem, já tô pensando o seguinte, então significa que eu posso comer mais 600 calorias por dia do que eu como hoje. Calma. Ah, não é? O homem pensa assim. O processo é o quê? É, não, mas o processo é o quê? É emagrecimento. Se a gente conseguir estimular o emagrecimento, a pessoa vai começar, opa, eu tô emagrecendo. Gostei do negócio. Eu vou começar agora, sabe, às vezes tá ali em casa com preguiça de correr, eu vou começar a correr. Quem sabe eu perco mais? É uma motivação. É uma motivação, exatamente. Fora o emagrecimento que a gente fala da parte estética, a parte da saúde do corpo como um todo. Tá. Então, uma solução, sim, pra vocês poderem, né, se permitir de vez em quando e ajudar nessa parte do controle de colesterol, controle de glicose, bom funcionamento do intestino e emagrecimento. Perder aquela gordurinha que a gente tem acumulada geralmente quadril, cintura. A gente fica mais, mais fit, digamos assim. Ocralim, é isso? Ocralim. Vai de boa. Protocolos diferentes de boa pros ouvintes. Até hoje, eu queria convidar esses homens a se cuidarem realmente. Tá. E aí eu vou fazer algo especial que eu não fiz ainda. Que tu vai fazer? Tá? Pra esses homens que querem emagrecer, que querem gerenciar o peso de uma forma saudável. É, o tratamento, o protocolo é pra 30 dias na principal refeição que tenha essa gordura. É, a mais calórica. Se é no almoço, se é no jantar, a gente pode direcionar e indicar bem certinho. Porém, lembra que eu falei que tem as cápsulas do socorro? Que são as que você trouxe pra mim de presente. Que são as que eu trouxe pra ti pra gente tomar dose dupla, principalmente nos finais de semana. Ah, é? O tratamento de 30 dias, eu vou dar mais... Meu serrasquinho no final de semana. Eu vou dar mais a cápsula do socorro pros nossos homens tomarem duas cápsulas no final de semana pra diminuir essa absorção e a gente ter o processo de emagrecimento já no primeiro mês. Mas, olha, isso vale, por exemplo, pra aquela pessoa que tá com um pouquinho de excesso de peso? Vale pra pessoa obesa? Também quer dizer, vale pra todo mundo. Vamos lá, sem contraindicação, por ser 100% natural, vai, além de melhorar o intestino que eu falei, não tem nenhum problema de estar sendo associado também com interação medicamentosa com outros medicamentos, e ele tem um benefício também que eu não falei que é muito importante, mano. Alguns que têm o mesmo mecanismo de ação de forma sintética, né, alguns medicamentos, absorvem a gordura do alimento, mas também absorvem as vitaminas lipossolúveis, como vitamina D, vitamina E, que são... e outras vitaminas que são importantíssimas pro nosso corpo. Esse não. Então, assim, ó, ele não vai ter problema nenhum de interferir nessa parte da absorção das vitaminas que são lipossolúveis pro nosso corpo. E aí, causando o benefício, lógico, podendo ser usado por qualquer pessoa, menos lactantes e gestantes, né, que a gente aí evita o uso de qualquer tipo de medicamento pra emagrecer. Ocraline? Esse é suplemento, na verdade. Ocraline? Ocraline. Novo suplemento que veio como novidade pra quem quer gerenciar o peso. Hoje a gente estendeu pros papais, porque é a semana do dia dos pais, mas a gente estende pra todo mundo que precisa... Tá, mulheres e homens, né? Mulheres e homens, é, que precisam cuidar do peso de uma forma saudável e que não querem, né, aquela semana inteira que se cuidou, num final de semana extrapolou um pouquinho, não quer... Porque isso também, mano, se a pessoa, ela desanima às vezes, né? Eu me cuidei a semana inteira, esse final de semana eu jaquei um pouquinho, ah, agora que eu jaquei, a outra semana... Não. Não, já que eu jáquei, sim. Ocraline, né, isso aqui não dá diarreia. Não, cápsula de socorro pra tirar a gordura do alimento que você vai comer. É um suplemento, é isso? É um suplemento alimentar que vai tomar junto com a principal refeição mais pesada, mais calórica, que tem a gordura, pra essa gordura ir embora, ele vai abraçar, escorregar e tchau, a gente vai falar... Ocraline? Aham, na hora que a gente vai no banheiro. Ele abraça, escorrega e tchau. Escorrega, como se fosse escorregador, e a gente vai falar tchau pra gordura. Tchau gordura. Tchau gordura, exatamente. Bom, Ale Pandosso, obrigado pelo carinho. Obrigada, mano. A essência, qual é o WhatsApp? Eu vou passar o WhatsApp pro pessoal hoje, vai ter essa parte da cápsula de socorro pra quem está nos ouvindo, viu? É 991 25 6247. Esse é o nosso WhatsApp. Eles já estão... A gente tem que dar alternativa pra esse povo que quer emagrecer, ó. É uma forma que ninguém vai perceber, os homens só vão perceber a hora que vocês chegarem lá sarados no futebol, vai falar Ô, o que que cê tá fazendo, hein? A gente tá acabando daquela inveja. Onde é que fica a essência, Ale? É a essência na Travessa Engenheiro Boa Nova, no centro de Criciúma. Bem no centro, né? Isso. E o nosso Instagram, sigam ali, que a gente sempre tá colocando as novidades que a gente traz aqui no programa. Olha só. A essência farmácia. A essência farmácia. O Alexandre de Oliveira tá dizendo, mano, o Kralim, o Kralim, o gordinho agradece. Um abraço, o Cris Porto, que essa bandifica. Né? Quem mandou aqui também pra mim um abraço, quero mandar aqui, Ale, foi a Cíntia Simão. Então, mano, eu posso comer de tudo, mas não tudo, né? Não, tem que controlar. Tudo com moderação, gente. Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui. Bons hábitos começam desde a alimentação. Mas aqueles dias que a gente escorrega, a gente tem solução de não prejudicar. Não dá pra escorregar também no café da manhã, no café das 10, não dá, né? Não. Não, por isso que a gente fala uma cápsula por dia. Uma cápsula por dia. Na principal refeição, que contém essa partícula. Na que você vai judiar bastante. É, geralmente, e a gente precisa, tá, comer um pouco mais reforçado, né? Pelo menos almoço e jantar. Nessa hora a gente capricha. Obrigado pela presença. Obrigado a você, mano. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Mano, os Radio Show. Não esqueça de uma coisa, né? Gordinhos ou não, o Kralim é a solução. É isso, Ale, Fandosa? É isso, vamos viver. Valeu. Valeu.